Teve início hoje a Semana Nacional da Vida. As celebrações acontecem até 8 de outubro, dia do nascituro. A mensagem de Dom Ricardo Repers, presidente da Comissão para a Vida e Família da CNBB, é o destaque final do JCTV, edição da noite. Olá, meus queridos irmãos e irmãs. Que alegria, estamos começando mais uma Semana Nacional da Vida. E este ano o tema belíssimo, Família, Santuário da Vida. Estamos cada vez mais estreitando esta ligação profunda, esse vínculo entre família e vida. São as duas grandes realidades, preciosidades que nós temos na igreja. Família, igreja doméstica, comunidade de comunidades, família é lugar de fazer o bem comum a toda a sociedade. E a vida, a vida que deve ser promovida, defendida e cuidada, desde a concepção até o seu fim natural. Que esta semana seja uma semana onde a nossa voz ecoe pelo mundo inteiro, dizendo a vida vale a pena, a vida é dom de Deus. E na família, o santuário desta vida, onde ela cresce, onde ela se desenvolve, onde ela é cuidada, queremos mostrar que é possível, é possível acolher, amar com ternura, com generosidade, todos aqueles que estão vulnerabilizados, que estão esquecidos, que estão excluídos. Porque a vida é também esta partilha de solidariedade e de amor para com todos. Que todos tenhamos uma Semana Nacional da Vida com muita força, muita alegria, lembrando que no dia primeiro é o tocar dos sinos. E ao encerrarmos esta semana, nós queremos também acender as velas, que é a esperança da luz de Cristo, caminho, verdade e vida, nos inspirando a entendermos que a vida é um dom, um presente de Deus. Queridos irmãos e irmãs, que a Sagrada Família proteja todos e nos abençoe nesta Semana Nacional da Vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.